Flávia trabalha com bolos decorativos desde 2018. Ela conta que um dos temas mais pedidos pelos clientes é o futebol, que ela sempre fez sem nenhum problema. Mas no começo do mês, ela viu o brilho sumir depois de ser notificada por um time goiano. Fui surpreendida mesmo. Na segunda-feira, dia 2, quando eu vim trabalhar, pra minha surpresa tinha uma notificação extrajudicial na minha mesa de trabalho, a qual eu estava sendo notificada pelo crime de falsificação pela produção do topo de bolo. O trabalho feito pela Flávia é divulgado pelas redes sociais. E foi por meio da internet que a empresa representante do clube denunciou a página e exigiu que ela pagasse uma multa no valor de 2 mil reais, por ter usado o brasão do clube sem autorização. Ela conta que a proibição impactou no número de trabalhos. Diminuíram porque a gente não pode pegar por segurança e também porque eu não quero passar por isso mais. Então a gente não pode pegar temas licenciados. Eu tenho que ter essa licença pra poder usar a imagem. O mesmo aconteceu com a Larissa. Ela também foi notificada pelo time goiano, depois de fazer um bolo em homenagem ao Atlético. Eles simplesmente mandaram pra nós um documento, falando que nós teríamos 48 horas pra resolver ou o processo ia direto pra justiça, nos dando uma outra solução, que é pra um pagamento de um valor aqui, ao qual a advogada da No Fake solicitou. 1.500 reais. 1.500 reais, pra que fosse resolvido esse caso. Essa confeiteira tem usado as redes sociais para alertar pessoas que trabalham com isso. Não só para as artesãs, mas também as confeiteiras que poderiam estar sujeitas também a essas penalidades por terem fotos postadas. Isso gerou muita apreensão na comunidade da confeitaria e também na comunidade de party planners, organizadoras de festas temáticas. O gerente de marketing do Atlético Goianiense explica que a proibição é uma alternativa ao combate à pirataria e que o clube goiano não tenha a intenção de prejudicar quem queira fazer uma homenagem. A gente só precisa combater a pirataria. Tanto que o Atlético, sempre que é procurado por esse pequeno produtor, acaba facilitando que, inclusive, eles se tornem alguém que licencie também os produtos do clube. O licenciamento é uma fonte de receita muito importante para o futebol, porque através dos rólitos e garantias mínimas que as indústrias pagam, os clubes têm uma fonte de receita onde eles podem investir e melhorizar sua infraestrutura, melhores salários e, assim, conseguirem competir cada vez mais nas competições. Para muita gente, pode até parecer inocente fazer um bolo, uma camiseta ou até mesmo uma tatuagem usando o brasão do time do coração. Mas o que muita gente não sabe é que esses times têm, de fato, total direito de pedir qualquer tipo de reparação pelo uso indevido da marca. Isso porque esses times detêm o chamado direito de propriedade. Essa advogada explica que, para configurar o uso indevido da marca de um time, é preciso ficar comprovado que isso foi feito para comercialização e não somente como uma forma de homenagear o clube. Os brasões, o nome, mascotes, existe uma série de produtos que esses times criam que são também protegidos como marca, são marcas registradas. E toda vez que nós fazemos o uso sem autorização desses símbolos de terceiro, de fato, nós estamos aí cometendo uma infração.